Deus, estou aqui, venho cansado para entregar-te a minha vida. Ah, são tantas pedras pelo caminho, sei que não posso andar sozinho. Por isso vem, Senhor, consolar o Teu povo que aqui está. Só em Ti pode haver paz e força pra viver. Deus, estou aqui, venho cansado para entregar-te a minha vida. Ah, é tanto espelho pela estrada, nem sempre é fácil a caminhada. Por isso vem, Senhor, consolar o Teu povo que aqui está. Só em Ti pode haver paz e força pra viver. Deus, estou aqui, venho cansado para entregar-te a minha vida. São tantas cruzes pelo caminho, sei que não posso, não posso andar sozinho. Por isso vem, Senhor, consolar o Teu povo que aqui está. Vem, Senhor, consolar o Teu povo que aqui está. Só em Ti pode haver paz e força pra viver.